Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser e ele há de querer isso, vocês não tenham dúvidas. Gente, se vocês quiserem acompanhar o nosso canal, deixa eu ver se tá gravando gente, o nosso canal lá no Instagram é Micael Mendes, 58. Gente, sei que tô atrasada com essa resenha né, mas hoje é domingo, hoje eu tô podendo gravar tudo que eu tenho direito e um pouquinho mais né, mas como vocês estão me pedindo direto, vai Luzinha, dá sua opinião sobre isso. Então gente, vamos falar aqui sobre o Moab Adorno né, e sobre a dona Fran Adorno. Parece que o caldo tá entornando né, por lá dona Fran Adorno, parece que a coisa não tá muito legal não né, parece que Moab é o oposto do Edmilson né. E o que que aconteceu gordinha gente, o Moab, tanto em live, quanto nos vídeos, ele está sendo extremamente grosso, agredindo a Fran com palavras, não fisicamente gente, não fisicamente, mas sim com palavras né. Ai não sabe nem segurar o celular, ah para, deixa de graça, e na frente de todo mundo. E no vídeo gente, meninas brigada, brigada, brigada por vocês me mandarem tá, esses vídeos para eu poder estar vendo e poder estar resenhando para vocês. Então gente, tem um vídeo onde o Moab tá colhendo quiabo, se eu não me engano. E ele tá todo lindo, maravilhoso né, não tá falando nada, depois que ele foi cancelado na internet, e Fran apareceu chorando, com aquelas lágrimas de crocodilo, porque as visualizações dele foi lá para baixo né, porque eu vou seguir trouxas, estão abrindo o zoião. Então, aí gente, lá no Instagram, que ela postou o mesmo vídeo né, tem ele lá, sendo grosso com ele, para, para de graça, Fran, sabe. Ai eu me pergunto gente, ela não tem mais esses stories, porque já expirou, mas eu tenho né, que as meninas mandaram. Então, aí eu pergunto para você, ele mesmo diz que ele é a galinha dos ovos de ouro dele. Ele vai perder essa mamata? Ai eu te digo uma coisa Fran, você parecia ser uma pessoa tão grosseira com Edmilson, e com esse coisinha aí, ele tá fazendo de você gato e sapato. Porque o cara gente, é, tem uns olhos desse tamanho né, para dinheiro, é uma pessoa ambiciosa sim, é sim, que depois que ela apareceu chorando, ele quis se justificar, mas o que ele fez não tem justificativa. E é uma pessoa gente, que só que é esse aqui, sabe, é o varão que Fran chamava, ai o varão, né, porque para ela, na boca dela, só ela é a menina dos olhos de Deus. Mas só que não é assim que a banda toca né Fran, tu sabe disso mulher. Tu casou com um cara, interesseiro, bem mais novo do que você, tá te tratando mal, porque o homem só trata a mulher mal, quando ela permite ser tratada mal, né, quando ela permite. E ela gente, ficou desesperada, por quê? Porque as visualizações do Moab estavam caindo, né. E eu aposto que o dinheiro vá para a mão dela, porque o dinheiro do canal do Edmilson, muita gente sabe, mas muita gente não tem coragem de dizer, mas era para a mão, o bolso da Fran. Será que o do Moab é também? Claro que não. Além de ser maltratada em live, nos vídeos, ainda cria os filhos dele, né. Estão morando com ela, pagando estudo, roupa, comida, isso e aquilo, né. Não era ela, não era a dona Fran, que dizia que não tinha como amar uma criança que não nascesse dela. Mas ela está fazendo isso, gente, para agradar ele. E está nítido naquele desespero dela no vídeo, que ela está mais desesperada em perder ele, e mais desesperada também de ele perder a mamata, do que outra coisa. Ou será que ela está morrendo de medo, porque ele é ignorante? Imagina, gente, se ele é ignorante na frente das câmeras, imagine fora dela. Ou será que ela tem medo que essa ignorância dele aumente, intensifique? Será, Fran, que você tem medo disso? Se ele perder a mamata, ele começar a ficar mais grosseiro do que o que ele já é? Ah, mas ele não é grosseiro com ela, não, é o jeito dele. Não existe isso, não existe isso. O homem, quando ama uma mulher, gente, ele respeita. E a mulher, quando se ama, ela se respeita, ela jamais vai permitir que fulano, ciclano, beltronte, te trate mal. Meninas, nunca aceite que um homem aumente a voz para você. Nunca aceite isso, tá bom? E é complicado. E ali na Fran está tenso, gente. Ali está tenso. Inclusive, uma pessoa da mesma cidade de Fran Adorno entrou em contato comigo, e ela falou assim, Gordinha, quando eu vier a Fran com ele, eu vou filmar e vou mandar para você, para você ver que não é esse amor todo, não. Ele nem na mão dela pega. Ele anda lá na frente com os filhos e ela anda lá atrás. Chocada, né? Chocada. Nem na mão dela ele pega. Gente, eu estou passada. Inclusive, ela até falou que eles estavam em um local. Ela até falou o nome de onde era. Eu não vou dizer aqui, porque a pessoa que é dona do estabelecimento não tem nada a ver com isso. Quem falou para mim foi uma pessoa que viu. Essa mesma moça que disse que vai filmar e mandar para mim. Né? Que eles estavam comendo lá, beleza? Ela, o Moab e os filhos. Inclusive, o Moab deixou a Fran sozinha na mesa. Entendam, gente. Aí é a resenha. Segundo essa pessoa. Se é mentira, é dela. Mas eu acredito, gente, que não seja mentira. Por quê? Porque esse perfil não é fake. O perfil da menina não é fake. E o Moab já mostrou que isso pode acontecer sim, né? Que o cara é grosso. Que ele é bocil. Essa palavra, grosso, gente, quem inventou foi eu. É boçar com imbecil. Então, gente. Ele saiu da mesa com os filhos e a Fran foi a última que saiu. Por quê? Porque foi quem pagou a conta. E quando ela ia saindo, ele já estava no carro. E essa coisa que se passa com a esposa? Gente, desconsidere o barulho, tá? Que a minha vizinha puxou nas coisas como sempre. Será, gente, que esse é o varão que ela tanto falava? Que ela tanto endeusava? Pois é. Agredir, gente, não é só agredir fisicamente, não. É agressão, gente, verbal. Às vezes, uma palavra dói muito mais do que uma agressão. Não estou dizendo que é pra ninguém agredir ninguém, gente. Pelo amor de Deus. Como eu sempre digo aqui. Se vocês receberam empurrando, saiam fora. Tá? Saiam fora. Não romantizem. Não romantizem, por favor. Tá? É porque, gente, uma palavra maldita, ela destrói o relacionamento. Ela destrói o casamento. E quando chega, não estou falando, gente, que ele agride ela, não. Ele agrediu verbalmente. Não foi fisicamente. Porque tem gente, gente, que entende errado. Vai ver o vídeo, vai dizer. Olha, a gordinha disse que ele estava agredindo ela fisicamente. Não. Verbalmente. O que é verbalmente? É com palavras. Com grosseria. Tá entendendo? E se ele faz isso, gente, na frente das pessoas. Imagine, né? Só os dois juntos. Ei, gente. Parece que a Fran arrumou, foi pra cabeça dela, né? Parece que ela arrumou pra cabeça dela. Mas, paciência, né? Não foi ela que abriu o vídeo, dizendo que ele era o varão? E depois vem abrir o vídeo chorando, que não sai uma lágrima. Tava mais era nervosa, com medo dele perder a mamata e sobrar pra ela, né? Pois é. Bora esperar aí a ensina dos próximos capítulos. Espero que vocês tenham, vocês que me pediram, que tenham gostado, que eu dei minha opinião, né? Minha opinião sincera. Que eu não me baseio em comentários de maneira nenhuma. Eu tenho que ver pra poder a minha opinião, né, gente? E eu achei um absurdo. É um absurdo. Mas, se ela permite, né? Que ele a trate assim, paciência. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.